Mas, nunca deixei de amar a sua casa, e caí sobre meus insultos, meu coração ficou em pedaços, eu desfaleci, caí, desmaí, esperei compaixão daqueles que ali estavam e não apareceu, nem encontrei quem me consolasse, colocaram o véu na comida, perdiu a pedidinha, deram-me vinagre, e eu não me vi, mas, vou continuar louvando com cânticos o Santo Nome de Deus, e glorificarei em ação de graças, aqueles que são humildes, olhai e alegrai-te, buscai o Senhor e o vosso coração se reanimar, ele nunca despreza aqueles que são os céus, nunca esqueçamos disso. Nós nos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, por Ele é a nossa Santa Cruz, neste mundo. Irmãos, vamos secar em pé.